Outro assunto que eu queria tratar com você é sobre a sala especial para a prevenção e combate a incêndios que foi criada no Piauí. Exatamente, Douglas. Essa decisão, na verdade, é a criação dessa sala de situação ao combate e à prevenção aos incêndios florestais no Piauí foi determinada ontem em uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado, através, claro, do governo do Piauí, subsidiada ali pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a SEMA. O que é o objetivo dessa sala especial, Douglas? Ela objetiva que possam ser recolhidas todas as informações necessárias, o monitoramento necessário, para que faça essa prevenção e combate aos incêndios florestais no Piauí. Em razão disso, qual foi a principal alegação, Douglas? A principal alegação para a criação é em razão de se debater de forma mais urgente os incêndios que estão acontecendo por todo o Brasil. Em especial, aqui no Piauí, claro, em razão do popularmente conhecido BR-Obró, que é encabeçada pelos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, onde o estado do Piauí, de forma como um todo, recebe as maiores incidências solares e, por conta disso, focos de incêndio são registrados por todo o Piauí. Só para você ter uma ideia, apenas agora, no mês de agosto, 816 casos de focos de incêndio foram registrados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De janeiro deste ano até agora, até o mês de agosto, final do mês de agosto, 2.916 casos de focos de incêndio foram registrados, Douglas. E a tendência é que apenas aumente os focos de incêndio. Há de se destacar que apenas estamos no começo do mês de setembro. Então, foi criada, determinada essa portaria para a criação dessa sala de situação de prevenção e combate a incêndios, que conta, além da própria SEMA, conta ainda com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Piauí, para que possam reunir as informações necessárias para combater, claro, esses focos de incêndio em todo o estado do Piauí e, claro, objetivar essa melhor interligação das informações em todo o território piauiense, para que possa ser destacado de forma mais precisa aonde estão acontecendo esses incêndios e como combater de forma mais precisa e mais ágil, Douglas. Principalmente agora, como eu falei, nesse período do ano, que é determinado pelo BR Obró, por conta, então, das altas incidências de raios solares aqui no estado do Piauí.